Acabei de fazer uma live jogando com a Seraphina, um pouco mais de uma hora testando ela pra deixar também registrado no YouTube algumas gameplays, caso vocês queiram ver várias gameplays da Seraphina e nesse vídeo eu vou passar pra vocês as minhas primeiras impressões da Seraphina na sua versão 2.0 já que no vídeo anterior a versão de teste é a 1.0, sofreu pequenos ajustes nas suas habilidades eu vou comentar um pouquinho do que eu achei ao jogar com ela eu ainda vou testar pra trazer ainda mais vídeos pra vocês vídeos de upskill ideal, de X livros, AX livros, talvez seja o próximo vídeo ainda hoje à noite e outras sugestões de builds também que ela poderá fazer infelizmente o Jamiel desse mês já rolou, a final dos chineses foi hoje então não teremos vídeo dela recente no Jamiel mas semana que vem ela entrando no banner, vou trazer com certeza pra vocês também o que eu achei do desempenho dela nos Duas Galácticas mas nesse vídeo vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Seraphina essas foram as builds que eu testei com a Seraphina eu vou mostrar duas replays aqui nesse vídeo mas vocês poderão ver em tempo real e também em mais de 10 partidas lá na live que eu deixarei no comentário fixado se vocês se interessaram por ver mais gameplays dela, beleza? então vamos lá, dando um resumão aqui da Seraphina pra quem não se lembra ou falar aí um pouquinho dos ajustes dela o primeiro ataque básico dela só dá o acerto de status pra ela poder congelar, ok? o que eu achei interessante aqui é que a gente meio que não usa esse ataque básico eu fiz umas builds com o Shun MM aqui pra ela dar o ataque básico dela porque ela tem essa ressonância, ativação de oricalco não sei como vai ser traduzido e pra cada uma das 5 skills que ela usar ela vai poder ativar os buffs nela mesmo e nos aliados então você tem 1 skill aqui, 3 skills aqui e outra skill aqui que totaliza 5 skills pra você ativar a ressonância então eu use builds com Shun MM pra dar ataque básico usa uma outra skill aqui e se eu já tiver dado a Kitsunami ela vai ter 3 ataques na rodada dela a Kitsunami, mais um ataque básico, mais uma skill aqui e eu ganharei uma ação extra que aqui, se você ativa um golpe você ativa a habilidade dela de congelar os inimigos em qualquer skill não precisa ser no ataque básico então, se antes da vez dela ela já ativou a Kitsunami que é igual o Tanatos, literalmente a barrinha do Tanatos é estilo a barrinha da nossa amiga Serafina na vez dela, se ela usar qualquer skill que causa dano ou usar uma outra Kitsunami de novo ela já vai poder congelar a partir do seu segundo ataque na luta a menos que ela seja resetada por Artemis, tá? que aí reseta tudo então, isso aí é bem interessante e aí ela vai ter também a possibilidade de congelar nas outras skills que acertam mais de um alvo, acerta sua skill de buff e ela vai ativando o buff nos aliados também são os seguintes buffs que ela aplica nos aliados com ataque básico ela vai aumentar o acerto de status de todo mundo em 30% hoje no meta, quem se beneficia com isso é a confusão do nosso amigo, qual o nome dele? Saksapuri a build de gelo, né? tanto com o Yogi Divino também, né? pra dar aquele dano extra com o seu despertar da armadura e também o Ayakos para o atordoamento tem um ou outro que vai se beneficiar com acerto de status mas os metas são esses mais a própria serafina com o seu ataque básico, tá certo? então ela já começa aí com 45% muitas vezes a partir do momento que ela já deu seu primeiro já usou seu ataque básico, tá? isso aí é interessante por causa do Shun MM também, né? você dá o ataque básico, aumenta o acerto de status para os próximos ataques básicos também se você usar a segunda skill dela que é o abismo onde ela vai atacar um alvo quatro vezes esse alvo principal e os dois laterais em questões de speed e ela, mediante acerto de status que é importante acerto de status dela e é importante você usar o ataque básico para dar mais esses ricks por isso que eu usei o Shun MM em algumas builds ela poderá dar até oito ataques adicionais desde que ela vai dando acerto de status, né? então isso aí é bem interessante então são de quatro a doze ataques sendo que todo ataque extra a partir do quarto tem um aumento de dano de 15% então ela vai causando muito dano mesmo nos inimigos ok? e aqui você ativando essa skill passivamente você vai aumentar o dano final em 20% da Serafina você ativando aqui o Coral ela vai dar um buff de redução de dano na sua equipe ela também vai estar aplicando aí uma redução de dano de até três camadas dos inimigos que atacaram você com o Coral e ainda um efeito adicional, né? que pode ajudar um tiquinho é quando o aliado sofreu seu terceiro ataque ela ainda vai curar 200% de HP, né? de acordo com o ataque da Serafina olha só que interessante também então o inimigo está focando em eliminar alguém está com redução de dano e ainda por cima a Serafina dá uma curadinha extra lá naquele aliado seu para ele tancar um pouquinho mais de dano e ter a oportunidade de sobreviver a essa tanto de investida de ataques do inimigo beleza? e você ativando o Coral dos Mares ela vai ganhar um buff de defesa dupla de 260 pontos tornando ela um pouquinho mais resistente na luta também e por fim temos a sua terceira skill cada uma aqui tem o seu curso custo 1, custo 2 e custo 3 e por fim temos a sua corrente que é a sua skill de controle que lembra a vibe do Triângulo de Ouro do nosso amigo Cano de Dragão Marinho porém vai ter aquela sinergia com atacantes físicos tornando aí um leque ainda maior quando a gente pensa que a gente tem ainda o Shura Divino o Oneiros que eu não tenho aqui no servidor chinês não tenho nem para comprar então não consegui testar aí com uma build de OP de atacantes físicos testei com a Yorah Divina e tal então o que ela vai fazer? ela vai controlar o inimigo vai fazer com que ele só use o ataque básico, tá certo? e quando chegar a ver esse inimigo essa corrente, né? ela vai ser quebrada e todos os inimigos receberão 60% do dano recebido pelo alvo então vou mostrar e para fechar a sua terceira skill o que ao contrário do que eu descrevi também lá no servidor de teste para vocês falarem que era por ação do inimigo e não por alvos atingidos igual era o Thanatos não é alvos atingidos igual o Thanatos sofreu um ataque em área ela ganha 30 pontos de... alguma coisa divina, né? 30 pontos de barra vamos falar, chamar de barra se acertou dois alvos seu vai ganhar 10 pontos de barra é igualzinho o Thanatos porém, em gameplay o Thanatos vai encher mais barra do que ela por que, Ney? porque ela só enche barra tomando ataque igual o Thanatos o Thanatos ainda enche a barra usando a sua skill 1 e skill 2 então, no geral o Thanatos vai dar mais ataques em área que a Seraphina por ele encher barras adicionalmente com seu ataque 1 e 2 a Seraphina não mas a Seraphina tem um leque muito maior que vocês puderam ver, né? tem aqui o congelamento tem aqui o buff de edição de defesa a skill de alto dano e um controle aqui em área controle barra dano em área também então, a variedade de estratégias que a Seraphina oferece é muito maior também e lembra dos buffs que eu falei pra vocês que ela vai ganhando conforme vai ativando as skills? ela também vai passando esse buff para toda a sua equipe conforme a quantidade de vezes que você ativar as suas skills então, você ativou uma skill conta até mesmo a tsunami e o ataque passivo ela vai ativar aqui, ó aí os outros dois buffs que eu não citei pra vocês é, ao usar também aqui a corrente vai dar 20% de reflexão de dano, né? e também 12% de aumento de velocidade ao usar a tsunami que é o ataque passivo dela e quando você for ativando essas habilidades ela também passa parte desse buff que ela recebe para a sua equipe inteira ou ela passa integralmente esse buff então, além de todos esses benefícios que ela oferece além desse buff que ela aplica aqui também ela dá esse buff de status porém, começa parcial e pode chegar até integral se você ativar um ataque um buff por exemplo ela vai dar 30% desse total aqui para a sua equipe se você ativa 3 buffs ela vai dar 60% desse total aqui para a sua equipe se você ativa 5 ataques ela vai todos os buffs que ela recebe aqui ela vai passar para a sua equipe aumentando o dano final da sua equipe aumentando a reflexão de dano para a sua equipe então, é muita coisa o acerto de status que é bem interessante para os personagens que precisam de acerto de status e ainda buffando a velocidade então, ela é muito muito AP em gameplay a gente não presta atenção nesse buff igual a muitos jogadores não prestava atenção do Saksapuri não, o Saksapuri não causou dano nenhum com a sua skill 3 mas, lá no final da luta tá, vou lá Saksapuri o maior DPS da luta que são coisas que a gente não consegue perceber né vendo a gameplay dela mas, você tem que estar ciente que ela está aprimorando toda a sua equipe e isso é um aprimoramento a longo prazo então, se a luta estender demais ela vai dar mais potencial para a sua equipe tá porque ela precisa dar 5 ataques diferentes para ativar todos os buffs mas, 3 ataques é bem mais fácil ela ativar ela já ativa aí na rodada 2 a Tsunami quase certo que ela vai ativar até a rodada 2 aí, você usa 2 skills a da rodada 1 e a da rodada 2 diferente que ela já vai ativar pelo menos 3 buffs nas replays que eu vou usar aqui não vai ter a gameplay usando a corrente com a nossa Serafine então, vou mostrar aqui pra vocês tá a skill dela ela custa 3 aqui eu vou colocar nesse amigo a corrente então, aqui ele já vai acumular todo o dano então, damos ataque básico aqui acertamos aqui esse inimigo tá acumulando dano ali no inimigo eu já posso congelar qualquer ataque meu então, aqui quando o outro aqui atacar pronto já congelei passivamente e causei um dano ali em todo mundo também então, vamos fazer esse teste aqui novamente corrente usei aqui a corrente então, tá agora o dano meu vai ser maior vamos usar aqui no Ayoria e como ela congela ela vai combinar demais com a Ayoria também, né isso aí é bem interessante aí, ó já foi ali causei bastante dano aí, ó falesteira o o outro então, ela causa esse dano com essa corrente então, é legal, né essa habilidade eu ainda não explorei ela tanto tá, mas porque fica um pouquinho confuso, né referente a ficar avaliando o tanto de dano que ela vai causar e tal parece que ela não transbordou ali o dano pros inimigos enfim mas, só pra vocês entenderem mais ou menos como é que funciona ela nessa parte da corrente tá certo e o legal é que ela combina com ataque físico porém, o triângulo de ouro ainda do cano é melhor porque ele armazena muito mais dano além de exilar o inimigo o triângulo de ouro é mais interessante embora ele custa um de energia a mais mas é o dano integral, né que você tá causando com os atacantes cósmicos seu e exila o inimigo faz com que o inimigo não ataque passivamente né por exemplo embora não reparei que se ataque possibilmente mas ah, você usou no albaf o albaf vai dar o ataque básico e vai ativar o defeito do ataque básico saco então o exílio ainda do triângulo de ouro é melhor mas assim é apenas uma possibilidade que a Seraphina vai oferecer vou mostrar agora duas gameplays e vou comentando com vocês sobre o que eu achei dela também então essa aqui é a nossa primeira batalha enfrentando aí uma build de tapinha então muito ela vai ficar bem da hora sabe quando você incomoda com o Tanatos causando muito daniário é com a Seraphina ela já começa com 30 pontos de barra igual é o Tanatos também então assim se você tiver o Tanatos que não tinha disponível pra eu comprar aqui nessa semana de teste com a Seraphina então eu não consegui fazer a build de Tanatos mas Seraphina mas vai ser uma build muito, muito OP olha a barrinha da Seraphina enchendo é muito da hora eu coloquei aqui no Money Gold mas você pode colocar na Seraphina também pela quantidade de ataques que ela dá o Nuno vai combar muito com a Seraphina embora ela não é um personagem voltado para o DPS o dano dela é bem baixo pra falar a verdade mas o que você vai usar na Seraphina é os efeitos é o congelamento é a proteção você vai usar ela muito como buffer e debuff cura né ela cura aí com a Tsunami também a sua equipe a partir do level 4 vamos lá então aqui ó já dá a primeira Tsunami e ela vai curar curou 17 mil como vocês podem ver é uma cura relativamente baixa né quando a gente vê aí o Money Gold às vezes socando o chão curando 70 100 mil pontos de vida aqui no nos duelos sagrados comparação dos duelos sagrados então é uma cura bem baixa mas pô é um reforço de cura aí ajuda bastante uma build de 1mm às vezes um hipers não tá curando muito bem então é legal e como ela ativou a primeira skill ela já ativou também a possibilidade de congelar em qualquer habilidade dela e aí que ela começa a ficar realmente roubada então continuando lá a gente tinha mais ou menos uma barrinha então esse tanto de ataque aqui ó que ela tô sofrendo por causa da habilidade de artênis cara delícia aí já tive o ataque básico ativei duas ressonâncias usei aqui o coral e aí eu ganhei mais uma ação porque eu ativei três ressonâncias olhem que três ressonâncias você ativou ataque básico o coral e a tsunami que eu ativei antes de jogar então com o 2mm dá pra fazer essa jogada na roda da 1 eu acho que vale mais a pena na roda da 1 na roda da 2 fica opcional e aí na roda da 2 você pode utilizar para outros personagens também e como eu ativei três ressonâncias aqui eu já estou dando 60% do buff que ela recebeu também para a minha equipe inteira quais foram os buffs que eu recebi aqui então eu usei o ataque básico então eu dei o bônus de 30% pra ela de acento de status eu usei aqui o abismo da tempestade que tá aí travado o dano as tsunamis nas ondas o tornado aumento de dano final de 20% toda minha equipe tá com aumento de dano não ela tá com aumento de 20% e eu também usei os corais que aumentou 260 pontos de defesa dupla pra ela a minha equipe está com 60% desse buff porque eu ativei três vezes se eu tivesse ativado uma ou duas vezes estarei com 20% desse buff se em algum momento eu ativar as cinco as cinco ressonâncias de oricalco que tá pendente ainda o triângulo né que ficou pendente aqui pra mim e seria 30% deixa eu ver eu já ativei quatro aqui na verdade ativei quatro só tá faltando o triângulo que eu não irei usar nessa luta e eu já vou conseguir congelar aqui não consegui congelar aqui mas beleza vamos continuar aí a luta eu vou buffar aqui a serafina por causa com o Lune só porque como ela dá muito ataque acaba que ela vai botar muita queimadura pro Lune também ela atacou eu devo congelar alguém aqui não congelou bem flopado aqui eu vou tankar porque eu tenho uma Obatica na minha equipe então consegui sobreviver mas aí minha Obatica deu seu ataque ali perdi aí redução de dano na equipe do inimigo inteiro fica muito ataque passivo muito ataque passivo Vulcano aqui ó Quartemys enche muito a barra dela vamos lá óbvio que no PvP das Galácticas a cura dela deve melhorar um pouco o dano deve melhorar um pouco mas é isso a outra ataque passivo congelou três três isso é muito roubado isso mostra como ela vai fazer as lutas ficarem previsíveis do nada você tá atacando lá e de repente o inimigo perde um personagem congelado que você nem sabe quem seria o congelador e a cura do Money Gold cento e dezoito mil então é bem diferente a cura do Money Gold também né eu dei mais outro ataque em área consegui congelar mais o restante da equipe então olha como vira o jogo ela é essa personagem ela consegue virar o jogo auto atacando com todo mundo e do nada aqueles personagens meus conseguem perder aí a quantidade de ataques isso aí ó o ataque básico dela a toa mesmo acho que não tinha energia alguma coisa assim por isso que eu decidi fazer isso e aí o Lune agora já começa né já buffou os dois principais ali e tal então essa luta com certeza eu venci por causa da serafina por causa daqueles controles que a ARNG não quer dizer que sempre ela vai ficar congelando mas ela vai ficar congelando né congelei ali com o ataque básico e tal e já usar a ondinha lá né tem os tornadinhos esqueci o furacão é furacão pra dar uma eliminada aqui ela ficou em segundo lugar deixa eu ver no DPS não foi só o Mone Gold que ficou aqui e depois o Lune porque ela ficou só como suporte mas como vocês puderam ver eu ganhei graças a ela lá com o seu controle absurdo e vamos para mais uma gameplay aproveita esse momento que a galera está entrando no campo pô dá aquele likezinho dá aquela moralzinha pro Nen aí não custa nada tá aí a live também no comentário fixado se você não é inscrito lá não esqueça de deixar aquela moral se possível tá então vamos voltar aqui então para a gameplay aqui já uma outra build também não é uma build muito mais vulnerável aqui né eu não tenho tanta defesa e tal enfrentando uma outra comp de tapinha insuportável né tem algumas gameplays e tal que eu enfrentei outras serafinas também a galera está jogando muito serafina aqui no meu teste então na live vocês poderão ver mais gameplays com os inimigos mas o que eu achei para apresentar melhor ficou essas duas aqui para eu descrever para vocês né então vamos lá eu já dei meu primeiro ataque em área então já vou poder usar o congelamento em todas as outras skills tá certo e se eu dei meu ataque em área também quer dizer que eu dei a reflexão de dano aqui quando alguém atacar a serafina né então já uso aqui o meu Ayora que pop né para causar bastante dano aí a hora que vai ter mais um personagem interessante para jogar com ele só que aqui é interessante a serafina jogar primeiro com a Iora né nessa parte ativei os corais então aumenta a minha redução de dano né vou ficar mais tanque com esses corais resetou aqui deixa eu ver foi a Persephone já dei mais um ataque em área já consegui congelar ali o Sukiyo então foi muito aleatório saca ter congelado ali o Sukiyo o Sukiyo que causaria muito dano em mim então atacou aqui a Persephone e lembrando ela ainda está curando né nos meus ataques passivos e tal né ela ainda está curando a Coroa já foi embora ali da Persephone infelizmente dou mais algum ataque aqui aqui eu trouxe o Shun M.M. como vocês podem ver ela vou dar mais um ataque então cara ela lembra muito o Penatus porém ao invés de ser um alto dano ela vai curar aqui mas a cura dela é tão baixa que o Ofeu meio que ainda está bloqueando aí ela foi congelada ali por não sei quem então meio que o Ofeu está bloqueando a cura dela aqui né então bora lá aniquilei ali e ela joga assim ou nem ela não fez nada não ela controlou ela buffou meu time né ela buffou com os corais também ela buffou nos status passivamente então cara eu achei ela assim fantástico com certeza com certeza ela deve ter em top 5 personagens do game fácil eu ainda fico nas minhas dúvidas hoje eu acharia ela melhor que o Thanatos por exemplo mas sabemos que o Thanatos vai ter um CR aí talvez semana que vem então talvez o Thanatos possa ficar aí como o melhor personagem do jogo temos ainda o Shun-MM que é muito AP hoje no game e temos a Artemis que é muito AP hoje no game mas com certeza aí ó os dois próximos acredito que a Serafina vai entrar como um dos melhores personagens do jogo então vai valer muito investimento então Serafina hoje a noite eu vou jogar vou refletir um pouquinho mais sobre os upskills dela e aí eu vou fazer um vídeo só sobre upskills pra você investir bem aí na sua Serafina beleza? então é isso vou ficando por aqui comenta aí o que você achou no desempenho da Serafina se você quiser ver mais gameplay de Serafina comentário fixado vai ter a live lá com mais de uma hora de gameplay valeu e fui tchau 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 tchau